Fala aí rapaziada, beleza? Aqui é o Kima trazendo mais um vídeo e vamos falar de lançamento, lançamento da Samsung, mano M51 chegou no Brasil e eu já tinha feito vídeo no canal falando sobre as especificações gerais do M51 E a surpresa de tudo rapaziada, o mesmo aparelho que veio na Europa chegou no Brasil, não teve diferença Esse é o mais legal de tudo isso, ali sua bateria, processador, câmera, mano, tudo igualzinho veio lá na Europa Então se você não assistiu, você quer saber um pouco mais, se aprofundar sobre o M51, mano Passa no card e assiste que ficou bem top e lá eu te explico basicamente o que que vem no aparelho, beleza? Bom, o que eu posso adiantar aqui rapaziada é justamente o seu Snapdragon 730 Pois é, pra quem é muito fanboy da Samsung, pô, deve estar pulando de alegria por causa dessa grande novidade E não só essa rapaziada, como também as 7000 mAh de bateria que é muita bateria Justamente pra quem gosta de jogar bastante, mano, vai ser um smartphone que vai ser bem satisfatório E bem econômico em questão de bateria até por conta do seu processador, beleza rapaziada? Mas o vídeo de hoje é justamente pra estar mostrando pra vocês gameplays que foram feitas no M51 Lembrando que esse vídeo vai ser dividido em duas partes, então nós vamos ter essa parte 1 E eu vou semana que vem estar fazendo a segunda parte dele, beleza rapaziada? Então, antes de mais nada, tá caindo de paraquedas aqui no canal Curtiu o nosso trampo, mano, curtiu o nosso trabalho Deixa aquele like, ajuda muito na divulgação E também, mano, se você achou legal, comente abaixo o que você achou do smartphone Comente e também compartilha, que ajuda muito no enganjamento do canal E se você tiver ganho de paraquedas, mano, não custa nada você dar aquela morazona de cria E se inscrever no canal, valeu? Então, vamos rodar a vinheta Que vamos começar logo, não vou nem ficar muito de enrolation Porque a listinha tem jogo novo aí Que eu vou estar mostrando pra vocês no M51 A Samsung lança o M51 E, mano, é as mil maravilhas Até porque é o melhor intermediário já feito pela própria Samsung, rapaziada Então, assim, é o melhor smartphone que você pode estar comprando Mano, eu particularmente, eu gostei muito E não só isso, como ele também é um forte candidato aí Pra estar batendo de frente com um pouco o X3 E também com o Moto G 5G Plus da Motorola, rapaziada Mano, eu vou tentar ver se faço pra semana que vem ainda Ou essa semana, não, essa semana não, que só já estamos na metade Mas, pra semana que vem, rapaziada Eu vou tentar fazer um comparativo aí Fazer uns dois vídeos de comparativo É, sei lá, Poco X3 vs M51 Poco X3 vs Moto G 5G Plus Mano, eu vou tentar ver se eu consigo bolar esse vídeo aí Pra estar trazendo pra vocês Até porque eu vi que tem muita gente que me pergunta Sobre justamente esses dois modelos que já chegaram no mercado E provavelmente deve começar a perguntar também sobre o M51 Que chegou também agora recentemente, beleza? Rapaziada, sem enroleixo Eu vou estar começando a mostrar um pouco das gameplays que foram feitas no M51 Lembrando que todo o conteúdo foi pego lá na gringa Então eu vou estar dando os créditos pro criador do conteúdo, beleza? Bom, rapaziada, vamos agora começar pelo PUBG Mobile Que, mano, ó O jogo tá rodando insanamente muito bem Muito bem estável, por sinal A gameplay foi mostrada aí Sem o uso de GFX, né? Rodando com o gráfico no suave mais ultra Pegou em torno de 40 FPS Não teve nenhum tipo de queda de frame durante a play E ficou muita estabilidade Muito estável, né? O jogo Mano, isso é muito bom Pra quem joga aí Muitas vezes reclama Ah, dá uma quedinha, pá Não, ficou muito bom E se você usar GFX Fica melhor ainda, rapaziada Como o gringo tava explicando no vídeo Que, mano, você tenta jogar o PUBG usando o GFX Ele vai cravar 60 frames E não dá queda de frame Incrível que pareça Fica estável Fica batendo 58, 60 58, 60 Está muito rápido E assim, mano Pra jogar Delicinha Vai rodar na moral Questão de temperatura Pegou em torno de 39 a 40 graus Essa temperatura Mas nada que vá Estressar o processador Ou vai esquentar demais Foi bem tranquilo E assim, estabilidade pura No PUBG Mobile Então vamos para o próximo game Bom, rapaziada Vamos de novidade E a novidade é o LOL, rapaziada Pois é LOL Mobile League of Legends Chegou no Mobile E dessa vez também Temos um teste dele Feito no M51 E você já deve estar perguntando Caramba, será que o LOLzinho rodou bem? Mano, não só rodou bem Como rodou com tudo no máximo E o 60 frames ativado Muita estabilidade O jogo rodando perfeito Pelo contrário O LOL para Mobile Parece que está mais bonito Do que na versão de PC, mano E olha que eu conheço muito bem O LOL de PC E mano, para Mobile Está lindo para caramba O game E sem contar Que está muito estável Assim, eu não notei Queda de frame Não notei nenhum tipo de lag Nada que vá atrapalhar a play Pelo contrário O LOL está lindo E mano, fica na guarda Que provavelmente O LOL deve estar chegando aí Para o final agora do ano Dezembro Ou início de 2021 Para o Brasil Beleza rapaziada Quem está meio leigo Da informação Que é fã do LOL O LOL está chegando Mais ou menos Nessa data aí Rapaziada Por enquanto O LOL só está disponível Lá na Europa Então foi por aí Que eu peguei a gameplay E deu mais ou menos Para vocês entenderem Como que está rodando Mano, isso já é para você Ter uma noção E se você estiver pensando Opa, o LOLzinho vai lançar Ó, vou comprar o aparelho Então, mano A ideia é essa Mostrar realmente jogos Que mesmo não lançou aqui no Brasil Mas é bom trazer Porque tem uma legião Aqui no Brasil Querendo ou não Tem uma legião enorme De players de LOL Muita gente gosta de jogar o game E mano Já é para vocês terem noção Beleza? Então vamos para o próximo game Rapaziada O próximo game É o Genji Impact Pois é Mais um game aí Um game de anime Um RPG Eu não sei se é um RPG Se é um MOBA Mas o game está aí O game está rodando lindo Com 60 frames também Ativado com tudo no máximo Mano, estabilidade pura Nada de gasgo Nada de travada Nada, nada, nada Pelo contrário Está rodando muito bem No M51 Rapaziada Mano, querendo ou não O game de impact Pelo que eu reparei Não é um game tão pesado assim Que vai exigir tanto Do seu smartphone Pelo contrário É um jogo mediano Que está bem Muito bem otimizado Por sinal Mano, está surpreendente Eu estou gostando Para caramba do game E o game me interessou muito Porque eu vou começar A jogar ele também Eu não comecei ainda Rapaziada Porque eu estou muito sem tempo Mas eu estou com maior vontade De jogar também Mas Enquanto eu não começo a jogar Pelo menos eu vou mostrar Para vocês Para quem já joga o game Poder já ter uma noção De como que está E está rodando muito bem Vamos para o próximo game O próximo game Rapaziada É o Free Fire É assim rapaziada Eu já falei para vocês Já falo para muitos players De Free Fire Não é por nada Não é nada contra Mas Free Fire Mano, roda em qualquer smartphone Principalmente smartphone Que já é um smartphone novo Que saiu agora Vai estar rodando no Ultra Ainda mais com esse tipo De configuração rapaziada Então se você é jogador de Free Fire Pode ficar tranquilo Que o game vai rodar Com tudo no Ultra Sombras ligadas E estabilidade 60 frames Cravado Sem nenhum tipo de queda De lag Ou algo do tipo Pelo contrário Está rodando muito bem O Free Fire Mano, está surpreendente E mano, sabe qual é o legal? Eu peguei tudo isso Num único canal Praticamente tudo né Tirando só o PUBG Que eu preferi pegar em outro canal Que estava muito mais Bem elaborado Não que esse canal Também não tivesse Esse canal até tinha também Mas, mano Deu mais ou menos Para vocês terem noção Está rodando tudo no máximo M51 Rapaziada Vai ser a melhor pedida Assim E é um smartphone Que querendo ou não Ele vai baixar o preço No decorrer do tempo Rapaziada Pode ficar tranquilo Ele chegou agora Pelo preço um pouco mais elevado Mas eu acredito sim Que Pô, Samsung Normalmente abaixa o preço Isso aconteceu Com o Galaxy S10 Lite Então assim Eu acredito que vai também Estar acontecendo Com o M51 Futuramente E, mano É um aparelho aí Que tem tudo Para ficar aí 2.200 2.000 reais Tranquilo e calmo E oferecendo Essa configuração Que é uma configuração Muito boa Por sinal Beleza? Vamos fechar com o último game Bom, o último jogo Que eu estou trazendo Para vocês É o Fortnite O Fortnite Rapaziada Está rodando Com gráfico no médio A 30 FPS Não está rodando A 60 Assim É como eu falei O Fortnite Mas querendo ou não Rapaziada É um game muito pesado Não é qualquer smartphone Que vai rodar legal Mas ele rodou legal Porém Eu notei Pequenas quedinhas De frame Não é muita, né? Coisa que vai te atrapalhar Na Play Mas querendo ou não Infelizmente Ainda não Eu creio que não é culpa Do smartphone Da configuração Do smartphone Mas é mais culpa Mesmo da Epic Que eu não entendo Por que eles Não otimizam O Fortnite Já para justamente Rodar na maioria Dos smartphones Não é qualquer um Que roda legal, mano Tem smartphone Eu acho que Às vezes Acaba a resolução Pesando muito A resolução do smartphone Eu acho que o Full HD Acaba pesando muito mais Do que uma resolução HD Plus O HD Plus A tela é menor Então com isso O jogo acaba Usufruindo um pouco melhor Quando vai rodando Um pouco melhor Assim como aconteceu Com o Motorola One Fusion Né, mano? Bom, rapaziada A lista é essa Eu acho, acredito Que o vídeo vai ficar Um pouquinho longo Não ficou tão curto assim Eu pretendo fazer Uma parte 2 Porque tem mais 2 jogos Para colocar aqui Beleza? Mas eu vou deixar Realmente para o próximo vídeo Para o vídeo não ficar tão longo E a gente ter conteúdo Para estar fazendo aí Para a semana que vem Beleza? Então, rapaziada Fica ligado aqui no canal Se puder daquela moral Muito obrigado mesmo Se você assistiu o vídeo Até agora Deixa o like Comente abaixo Compartilhe Mano, não se esqueça De se inscrever no canal Valeu? Tamo junto Muito obrigado a todos Valeu Fui Tchau 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 Tchau